Estamos hoje aqui no Parque Estadual da Cantareira, no Núcleo Pedra Grande, em fazer aqui hoje uma visita de monitoramento junto com o Rodrigo, que é o diretor executivo da Fundação Florestal, o Mauro, que é o diretor de Novos Negócios, e o Vlaudibir, que é o nosso grande gestor aqui desta unidade. A ideia central hoje aqui para todos é mostrar como funcionará as concessões que estamos fazendo. O que vai ser possível construir nos parques? O que vai ser possível melhorar da infraestrutura turística para recepcionar a população? Cabe frisar que a ideia central dessas permissões que nós vamos abrir a partir de agora é atrair o investimento privado para poder melhorar a infraestrutura do parque. A nossa floresta, nada disso será mexido. O importante é criar restaurantes, criar espaços culturais, criar facilitações para aqueles que não têm acessibilidade, como por exemplo, os portadores de deficiência que desejam subir para Pedra Grande, nesse caso. A ideia central é de que maneira que as empresas e os empreendedores do Brasil e do Estado de São Paulo podem nos ajudar a fazer dessa unidade uma unidade modelo. Queria passar a palavra para o Rodrigo, que é o nosso diretor da Fundação Florestal, para falar um pouco dessa experiência, desse processo, dessas concessões do uso público dos nossos parques. É importante frisar, assim como o secretário acabou de falar, que a nossa concessão se limita ao uso público. Nós não vamos estar transferindo a gestão das florestas. Isso vai continuar no patrimônio do Estado de São Paulo. Com as concessões, os gestores vão ter mais tempo para cuidar da biodiversidade, das pesquisas, da proteção das florestas. Outra coisa importante é que, com as concessões, nós vamos desonerar a mão de obra que hoje é voltada para fiscalizar o uso público e essa mão de obra vai ser direcionada para cuidar da biodiversidade. Então, nós vamos ter um ganho ambiental absurdo com esse procedimento. Fora isso, nós vamos ter mais condições de atender melhor o público. Vamos ter a possibilidade de trazer empresas especializadas em turismo, na exploração do uso público. Então, vamos ganhar dos dois lados, do uso público e na proteção das florestas. É um modelo que vai dar certo e nós estamos empenhados em fazer com que ele saia do papel.